O Brasil é um país dos conchavos, né, dos tapinhas nas costas, um país onde tudo se resolve na base da amizade, eu não suporto nada disso. O dinheiro compra tudo, mas não compra a periquita. O preço é novo, a jovem. O único cara que tá metendo a boca no trombone é o Romário, cara. O envolvimento do baixinho Romário com a transexual Thalita Zampiroli é sem sombra de dúvida o assunto do movimento. Sou travesti, tenho prótese, tenho silicone, sou um traveco, não sou um viatinho. Ou seja, o que eu acho, o que eu acho é que não houve nessa noite. Tudo na Globo é tendente, houve manipulado. Vai ficar tocando com a lista. Relaxa e goza, porque depois você esquece todos os traditores. Obedece quem tem o rabo preso no governo. O senhor quer ver o seu filho comprando cocaína na porta da escola? A decisão é sua. Meu nome é Néas. Vagabacos, canárias, vagabundos, safados, safados. Vejo a chataia do presidente da FIFA, que é um ladrão corrupto. Fiquei da puta, desculpa a expressão. Não tenha medo quando ouvirem um barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer. Mas ainda não será o fim. O que é que a gente trabalha? Olha, não vamos misturar as coisas. Entendeu? Entendeu? A política do Brasil, ela definitivamente, ela tem que servir pra fazer o bem. E com todo o respeito que a gente vê aí, tá longe de ser o bem. Desculpa a expressão que eles gostam de usar. Gigante pela própria natureza, é belo, é forte, é suprisonho e límpido. A imagem do cruzeiro. Agora sim estamos no primeiro mundo. Sete da Copa, um poço sem fundo. País do futuro, líder do amanhã. Mas a educação tá pior que o pertinão. A cada eleição, mesma segura. Seja na democracia ou na nossa velada ditadura. Tudo no esquema, só muda um partido. É que roubar o povo brasileiro sempre foi bem mais divertido. Mais real que a realidade, vai ser a conta pra toda a sociedade. Até parece, mas não é pinhada. Vamos afundando em mais uma jogada. Querendo ser esperto e só levar vantagem. Não tem maquinista, no trem da malandragem. Cultura não se tem e tudo se esquece. Pouco sem memória, governo que merece. A cada eleição, mesma segura. Seja na democracia ou na nossa velada ditadura. Tudo no esquema, só muda um partido. É que roubar o povo brasileiro sempre foi bem mais divertido. Mais real que a realidade. Violência e ignorância por toda a cidade. Sem noção do que é um país-estado. O povo grita, enquanto é explorado. Tudo é chinelagem, tudo é tão esboleiro. Isso é que fode o jeitinho brasileiro. Mas eu me pergunto se ainda há uma solução. Não temos que ser povo, mas sim uma nação. A cada eleição, mesma segura. Mesmo na democracia ou na nossa velada ditadura. Tudo no esquema, só muda um partido. É que roubar o povo brasileiro sempre foi bem mais divertido. Mais real que a realidade. Vai ser a conta pra toda a sociedade. Até parece, mas não é pinhada. Vamos afundando em mais uma jogada. Mais real que a realidade. Violência e ignorância por toda a cidade. Sem noção do que é um país-estado. O povo grita, enquanto é explorado. E o povo grita, enquanto é explorado. Não é pinhada. Não é pinhada. Não é pinhada. Não é pinhada. Jennifer de escondou. Uma amiga nova. Levou ela pra casa. Trancou a sua porta. Mary Jane. Jane Mary. Quando se deu conta? Ela perdeu a hora. Pra que ser tão normal? Mas quem é que se importa? Não é pinhada. Mary Jane. Jane Mary. Se não te fumaça. Mary Jane. Jane Mary. Fuzido de uma vida sem graça. Cristo. sy & Não entenda ninguém. Nem tem me ajuda. Isso é um novoση. Não queira julgar Mary Jane, Jane e Mary Senhor de fumaça Mary Jane, Jane e Mary Fugindo de uma vida sem graça Mary Jane, Jane e Mary Senhor de fumaça Mary Jane, Jane e Mary Fugindo de uma vida sem graça Mary Jane, Jane e Mary Sinais de fumaça Mary Jane, Jane e Mary Senhor de fumaça Senhor de fumaça Senhor de fumaça Ele é a minha vida sem graça Dia é como o foguete O foguete Conde ele é que Música Sábado à noite é sempre igual O esquenta é sultana, etc e tal Quase madrugada temos que correr Fugindo da blitz o flagrante é padeiro Treme, treme, mas não cai Nesse embalo que a coisa vai Treme, treme, ninguém quer sair O prédio balança, ninguém vai dormir Os caras reclamam se não tem rock'n'roll As cartas se mandam se a tequila acabou Dá-lhe veneno, poder, DJ Sub-celebridade na augusta é um rei Treme, treme, mas não cai Nesse embalo que a coisa vai Treme, treme, ninguém quer sair O prédio balança, ninguém vai dormir Sou malto e gritaria, é uma festa só Quando termina o trago, vem o B.O. Tem gole, morena, solteira e casada Cor da magra, búba, até uma operada Sou malto e gritaria, é uma festa só Quando termina o trago, começa o B.O. Tem gole, morena, solteira e casada Cor da magra, búba, até uma operada Treme, treme, mas não cai Nesse embalo que a coisa vai Treme, treme, ninguém quer sair O prédio balança, ninguém vai dormir Treme, treme, mas não cai Nesse embalo que a coisa vai Treme, treme, ninguém quer sair O prédio balança, ninguém vai dormir Treme, treme, mas não cai Nesse embalo que a coisa vai Treme, 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 treme Treme, treme, treme Com muita grana pra gastar Vivir em qualquer lugar Buscando estéreo na garagem Sempre chegava em sacanagem Foi dirigido embaixo o caminhocão Que sentiu uma estranha atração Camila, Bruna, Sheila e Roberta Deixaram o Playboy de boca aberta Romance transexual Por que meu rapa isso já é tão normal? Romance transexual Até Romário e Ronaldo acham legal Aí deputado Representando Pegou todas que queria Aprendeu que não sabia Até que veio a rotina Queria mais adrenalina Foi dirigido embaixo o caminhocão Que sentiu uma estranha atração Camila, Bruna, Sheila e Roberta Deixaram o Playboy de boca aberta Romance transexual Por que meu rapa isso já é tão normal? Romance transexual Romance transexual Até Romário e Ronaldo acham legal E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí